E o Dia da Mãe celebra-se todos os anos, no primeiro domingo do mês de maio, e por isso os preparativos já estão em andamento. A TV Record foi ver de perto como os mais pequenos prepararam as prendas para este dia. Sim, Dia da Mãe! Neste ATL, em Lisboa, os mais pequenos arregaçaram as mangas e prepararam um presente original para aquela que consideram ser a melhor mãe do mundo. A minha mãe é muito boa. Mãe, eu gosto muito de ti e quero dar-te um beijinho. A minha mãe é querida e está-me sempre a fazer a guerra de escola. A mãe, eu gosto muito de ti. Faz coisas que eu gosto. Beijinho, mãe. Ela às vezes faz o que nós queremos. Dá-me muitos beijinhos a quererem. E porquê gostas da tua mãe? Bem, porque ela é a minha mãe. Sempre com muita diversão à mistura, estas crianças realizaram esta atividade com produtos. já usados. Estou a fazer um Aprenda para o Dia da Mãe. Estou a fazer só uma flor e algumas coisas. Ora, muito bem. E porquê estás a fazer uma flor e algumas coisas? Porque a minha mãe gosta destas coisas que ela merece. Então, e achas que ela vai gostar deste presente? Sim. Porquê? Porque fui eu que o fiz. Nós hoje estamos a fazer um presente para a melhor mãe do mundo. Um presente útil, reciclado e divertimos-nos, claro, que é o mais importante. O Dia da Mãe é já no próximo domingo. E nunca se esqueça que mãe só há uma. Esta é a Beatriz e está a fazer um desenho para a mãe. Ela acha mesmo que a mãe dela é a melhor do mundo. Este é apenas um exemplo do que pode dar no Dia da Mãe. Já sabe, não perca a oportunidade de fazer a sua mãe feliz. Daqui a mais cinco. Top!